E aí galera, deste canal chamado AllBlue, galera, figure review desse Usopp lindo, velho. Usopp, Portrait of Pirates do Usopp, versão Sailing A Game, e dessa vez no Motel Mode. É, é, por que Motel Mode? Porque agora eu botei um espelho ali atrás da câmera e vou ver se essa porra foca quando eu for mostrar detalhes pra vocês. Galera, aqui tá o figure. Barra, velho, que figure foda do caralho. Não, sério, que coisa mais linda de deuda. Sério, olha isso aqui. Esse figure foi o meu segundo pop, meu segundo Portrait of Pirates. E puta merda, você já tinha ficado louco com o Sanji quando você vê pela primeira vez um pop. Com pose dinâmica e com item pra cacete na caixa. Você fica louco, você fica, porra, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, colecionar essa porra. Porque é foda, velho. É, sem palavras, deixa eu aqui mostrar pra vocês os detalhes do Usopp. Ele atirando em vocês, olha aí. Tome um badoc do Usopp. É, muito legal, muito foda. Olha os músculos do cara. Hum, Usopp. E olha, olha, olha aqui embaixo. E muito foda a base verde, velho. Muito legal, é... Trazendo, né, esse Q do novo Usopp, pós-timeskip. Com o treinamento que ele teve na ilha de Boing. É, usando planta. É... Usopp do meio ambiente. E esse black cabutão, esticadão aqui, velho. Nem tá encaixado aqui na mãozinha dele. É, deixa eu mostrar ele aqui de costa pra vocês. Hum, a bundinha de Usopp. E a bolsa, velho. A bolsa é fixa, não sai. E eu não lembro se essa é a formação que vem na caixa de braço e óculos. É, eu acho que não. Acho que o óculos não vem não, a gente encaixa depois. Esse é um óculos que ele vem até só uma certa parte. A haste dele. A armação dele. É... Que é pra gente colocar no rostinho dele mesmo. É o que fazer essa visão dele loucão, atirando, velho. É, esse braço é pra pegar o cabuto, especificamente, e o outro pra fazer essa pose dele esticando. Deixa eu deixar ele aqui pra falar um pouquinho mais dele pra vocês, galera. É, sim, velho. É, não posso me esquecer de dizer uns detalhes dele aqui. Vamos ver se eu lendo. Olha aqui, primeiramente, a caixa, velho. A caixa grande, velho. Mesmo quando essa caixa chegou eu fiquei doido, velho. Puta que pariu. Muito grande mesmo. A caixa verdona. Lindona. Aqui, eu carregando que nem uma lavadeira. Galera, foda. A janela da caixa é massa. É aquilo que eu falei no review do Mewtwo, velho. É, a caixa do Mewtwo é lindona, mas, porra. Lutava uma janela maior. O SOP tem janela em cima da caixa, nas laterais. E, pô, olha aqui, vocês veem a quantidade de posições que vocês podem colocar o figure, velho. Olha que legal. Agora eu estou vendo no Motel Mode o que estou mostrando pra vocês ao mesmo tempo. Vamos deixar ela aqui. Quer dizer, olha aqui, eu peguei. Eu já ia me esquecendo de mostrar isso pra vocês. Ela em comparação, a caixa aqui grande, em comparação com a caixinha pequena, velho. Olha pra isso aqui, pô. A caixa do SOP. Agora isso é sacanagem pegar também, né? Uma caixinha dessa. Vejam a do Sanji, velho. A do Sanji, que é uma caixa que eu disse que é uma caixa média. Olha ela em comparação com a do SOP aqui. Puta que pariu. É muito grande. Olha que legal. Eu estou vendo agora o que estou mostrando pra vocês. Pronto, galera. É isso aí que eu tinha que falar da caixa. Uma caixa grande, mas muito bem resolvida. Porque o figure, ele vem, afinal, numa posição muito dinâmica, né? Show de bola. Show de bolíssima. Essa caixa. Galera, eu vou mostrar agora pra vocês. Não, esqueci do que eu ia dizer. É porque eu olhei, bati o olho aqui, tinha que falar disso. Mas vamos lá, mostrando cada item. Muito legal o que eles fizeram com o óculos. Olha o óculos aqui. Vamos ver se está focando. Não está focando. Então vamos botar uma mãozinha aqui pra ajudar. Vamos. É o Motel Mode ajudando a focar. Muito legal a solução dele pro óculos. Essa coisa translúcida e tal. É muito bom mesmo. Ele vem com dois rostos, pessoal. Achei isso foda. Porque um rosto, ele dá muita dinamicidade ao figure. Eu achei bacana pra caramba. Você pode colocar ele em qualquer posição. Qualquer, assim, com os braços, né? Um jogo de braços e rostos. E juntando o óculos a essa parte dos rostos, velho. Você tem muita combinação diferente pro sopa. Eu achei muito legal isso. Esse rosto dele aqui, marotinho. Acertei o meu alvo. Vamos ver se focou. Olha aí, focando no rostinho do sope. Que lindo ele. Bom, esse é o rosto dele. Errando o alvo. Mentira que o sope não cai. Erra seu alvo. Olha ele aqui. O sope. Pô, velho, muito legal. O que eu ia falar ali que eu quase... Que eu tentei me lembrar. Pra não esquecer isso de jeito nenhum. É a salivinha da... Ó a boca, a língua. Ele botaram um reflexo lá. Um material diferente. Não sei que, pô... Resina ou caraca. Bilha, pô. Fazendo aquela alusão, né? Um material... A viscosidade da língua. Muito legal. Aqui tá o braço, velho. Dele fortão. Olha aí. Esse aqui é o braço do sope. Olha a pintura. A pintura ressalta muitos músculos, velho. E essa unha roxa dele aí. Um sope. Passando esmaltezinho roxo. O que é isso que aconteceu com você? É... O Black Cabuto. Muito legal essa variação do Black Cabuto. A gente já tem um Black Cabuto ali. E ele botaram um frouxo arrombado. É... Ele soltinho na mão do sope. Muito legal. Serve pra esse braço aqui que eu acabei de mostrar. Segurar. Muito legal o Black Cabuto. Vamos ver se foca no Black Cabuto. Vamos ver. É, acho meio difícil que ele é bem vazado, né? É um... Um item bem vazado. Aqui tá o... O braço... Esquerdo do sope. O... O outro braço esquerdo. Muito legal isso, velho. Olha quanta coisa eles trouxeram. Deixa eu ver. Deixa eu tentar focar aqui que eu não sei se conseguiu. Olha aí. Muito legal. Mais uma vez a pintura detonando a praça nossa. E ele vem... Legal aqui que esse braço esquerdo que eu acabei de mostrar, ele sai a mãozinha. E você pode encaixar essa outra mãozinha aqui de... O sope aprova. É, galera. O sope também aprova. Ele tem essa versão muito legal. Galera, é isso aí. Um figure show de bolíssima, como eu disse. Foda, foda. Muito perfeito esse figure. Uma coisa que eu... O único defeito que eu achei nele... Não é dele. É em relação ao set dos Sailing Against quando estiverem juntos. Esse o sope, velho. Eu acho que ele não tá em escala perfeita com os outros, não. Vejam só aqui. Deixa eu pegar o Sanji. Sanjinho, vem aqui, por favor. Deixa eu botar ali mais ou menos. Ó, ó pra aqui. Vocês notam. É porque é foda, velho. Se vocês verem pessoalmente é que vocês notam pra cacete, velho. Mas esse o sope, ele tá todo arreganhado. E tá quase do tamanho de Sanji, velho. Que tem 1,80m quase. 1,80m o Sanji tem. Deixa eu colocar ele aqui de novo. Galera, eu fiquei muito feliz com esse figure. E vi que tava ainda no caminho certo, começando uma coleção de pop. Já tava achando certo fazer isso vendo a qualidade do Sanji. Mas o sope é aquele KO! Se você ainda tinha alguma dúvida. É isso, galera. Considerações finais. Espero que vocês tenham gostado desse figure review. Curtam a página do Facebook. E uma coisa que eu tô falando no final de todo review. Essa semana, especificamente ontem. Lancei o meu quadrinho, La Bassura. Tem um vídeo. Ó, a poeirinha caindo aqui. Tem um vídeo falando dele especificamente. Com os links pra vocês fazerem o download. E é isso aí. Espero que vocês curtam La Bassura, a página do Facebook. E é esse review em específico. Até amanhã com o capítulo 712 de On Piece, velho. Finalmente acabou essa doença do Oda. Voltou e acabou esse gapzinho que teve aí. Sacanagem ter feito isso, né? Até amanhã, galera.